O grupo seleto agita a torcida a cada gol marcado. Dez equipes participam do torneio. É a segunda edição da CIPA UEMA de futsal. O objetivo da segunda Copa SESC UEMA de futsal 2016 é a interação dos acadêmicos. Nós temos participação em diversos cursos da UEMA e o incentivo da prática esportiva como serviço do exercício do esporte na prática, na vida dos atletas. O torneio movimenta a classe de universitários da UEMA em Caxias. Uma pedeção irrelevável para agregar valores entre os cursos. Só vem engrandecer a Universidade da UEMA proporcionando esse evento, esse projeto para, posso dizer para vocês, engrandecer ainda mais a instituição. Essa foi a terceira rodada. No próximo fim de semana, acontecem os jogos que envolvem a semifinal e final no ginásio governador João Castelo, marcados para o dia 23 de outubro. Agora, é se dedicar ainda mais. Nós estamos, desde o começo, com essa motivação e o nosso indústria é chegar até a final e vencer. Se depender do empenho dessa turma na quadra no mesmo ritmo que se empenha na sala de aula, garantir o lugar mais alto no pódio vai ser batalha árdua. O que não pode faltar é concentração, técnica e, claro, esperança para se chegar lá.